Olá, meu nome é Cháquia Tia, sou o César Xamã, o Xamã das Estrelas. Vamos continuar a conversar sobre o oráculo da sabedoria sagrada das árvores, que é o oriundo dos celtas, dos druidas celtas. E hoje vamos conversar sobre a macieira. A macieira que é uma árvore que tradicionalmente é bastante objeto de culto. É referido em vários textos religiosos, incluindo, por exemplo, a Bíblia. E está associado a dois aspectos muito importantes da cultura e da civilização humana. Uma delas é, obviamente, a paixão, o prazer, o amor, a entrega. E a outra é a sabedoria, o conhecimento. E é interessante que se tenha feito, de algum modo, a relação, a ligação entre essas duas vertentes da vida humana. Por um lado, a sabedoria, o poder do conhecimento, e por outro lado, também, o prazer, a sexualidade, o desejo, a paixão. Então, na minha forma de interpretar, A macieira significa a coragem. A coragem também. A coragem de lidar com a sabedoria, lidar com as respostas que se procuram. Muitas vezes, eu lido com determinado tipo de situações onde as pessoas dizem que querem uma resposta, que querem saber, mas o que se vem a verificar mais tarde é que não. O que era, de facto, a questão ali era a recusa de querer saber, a recusa de aceitar a resposta, a recusa de aceitar a verdade. Porque, dentro de nós, todos já sabemos, todo o conhecimento que necessitamos, todo o conhecimento que existe, já está, ou dentro de nós, ou associado à nossa linha energética. E, portanto, muitas vezes, essa busca da resposta para uma pergunta é o início de uma viagem ao nosso próprio interior, à nossa própria capacidade de obter essa resposta. Porque essa resposta está sempre em nós e aquilo que experienciamos na vida, ao longo das inúmeras reencarnações, são o levantar dos véus, é o vislumbrar das respostas. Então, a verdadeira que estão aqui, na minha ótica e como xamã, nunca é encontrar uma resposta. Porque eu tenho-as todas. Todos temos as respostas todas que necessitamos. O grande desafio é encontrar a pergunta. A pergunta é que faz toda a diferença. Então, é exatamente essa a coragem que é necessário. É a coragem de saber qual é a pergunta e depois, obviamente, a resposta vem. Vem naturalmente. Muitas vezes nem estamos à espera que ela chegue. E ela chega. A coragem está em aceitar a resposta, obviamente, mas, acima de tudo, está em fazer a pergunta. E em fazer a pergunta certa. Não é perguntar porquê, ou como, ou quem. É perceber que, ao fazer essa pergunta, devemos estar preparados para receber a resposta. E compreender o porquê dessa pergunta. O porquê de ser necessário fazer essa pergunta. Então, a macieira é o ato de perguntar. É o ato de questionar. É o ato de aceitar o efeito de saber. Para a grande sabedoria, grandes responsabilidades. Para a grande sabedoria, grande necessidade de energia investida. Eu costumo dizer que a sabedoria necessita de uma moeda de troca, que é o sentir. São as emoções. E então, sempre que evoluímos na sabedoria, sempre que evoluímos no conhecimento, no conhecimento de nós próprios, pagamos isso em emoções, em sentir, pagamos isso com a experiênciação direta do que necessitamos de saber em determinado momento. A macieira é exatamente isso. Então, dentro do oráculo ao gama, a macieira significa sabedoria, responsabilidade pela aquisição dessa sabedoria, consciência do processo que está envolvido nessa aquisição, e também o prazer, o prazer, a sexualidade, porque, também no meu entendimento, a sexualidade, o prazer, muitas vezes designamos de Kundalini, é, ou são experiências de grande sabedoria, quando e se forem consciencializadas dessa forma, e são. Mais tarde ou mais cedo, de facto, o ser humano tem a tendência de, por tentativa e erro, lá chegar, chegar ao ponto que é necessário para ter consciência da sua divindade. E a sexualidade, de facto, é um dos aspectos mais importantes do descobrir da nossa divindade, porque, de facto, quando nos libertamos da sexualidade puramente física, puramente atrativa, da matéria, quando entendemos que a sexualidade é um momento de entrega em que o tempo e o espaço e a matéria e a forma e a energia no seu estado mais puro podem ser, de facto, sentidos, com a união de tudo o que existe. Entendemos que, o que for menos que isso, não é Kundalini, não é o percurso divino. Então, a macieira também é essa responsabilização pela compreensão das nossas paixões, que não têm que ser, obviamente, apenas ligadas à parte da sexualidade, mas têm a ver com a parte do desejo, do prazer, ou seja, fazermos algo que gostamos, trabalhar com gosto, executar tarefas com prazer, isso sim está associado à macieira. Então, a macieira será a árvore do amor, a árvore do desejo, a árvore do prazer e a árvore da sabedoria e a árvore do custo que essa sabedoria implica, sobretudo nos níveis mais emotivos, nos níveis mais ligados à emoção. Então, posso também relembrar que a macieira está muito associada ao outro mundo, ao ramo de prata e à ilha de Avalon, a ilha das maçãs e que representa a inspiração, o amor e a paixão. O amor inspira, a paixão inspira, a sabedoria inspira. Entendemos também que a macieira é um fruto da macieira. A macieira permite viajar, ajuda na viagem para o outro mundo. Os ramos de macieira também eram muito utilizados nessas viagens, no mundo antigo e retornar em segurança. Portanto, é um bocadinho essa segurança da sabedoria, do saber, do compreender. Também, a macieira representa a juventude, a beleza, o amor, a vida eterna, o encantamento do mundo das fadas, a nobreza da beleza pura, na sua essência mais pura e, digamos que é um vislumbre de toda essa beleza e ternura e paixão, e paixão que nos inspira a vida espiritual, o estar bem, o sentirmos cuidados, o cuidar, o sentirmos em paz, o sentirmos motivados ao carinho, à ternura. é, de fato, um caminho, um caminho, o caminho, pela experiência direta dessa paixão, dessa entrega, dessa partilha e é um caminho responsável, um caminho em que se assume, de facto, a necessidade da responsabilização e das consequências e da troca que é necessária para obter essa sabedoria e esse conhecimento. Namastê, até a próxima.